Mãe 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 I'm making you beautiful All send up you mountain low you People in no long way to mass Lord God bless you, stop long and People are something you want to start soon One, three, five, eight 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 One, three, five One, three, five, eight One, three, five, eight One, three, five, eight One, four, 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 five, eight Não sei confiante, não quero te Não vou me lembrar de mim, não quero te Não sei confiante, não quero te Não vou me lembrar de mim, não quero te Uma do primeiro, chega patate e toma de rinaconte Chama-me rio Não vou me lembrar de mim, não quero te Não vou me lembrar de mim, não quero te Não vou me lembrar de mim, não quero te